Bom dia pessoal, bem-vindos ao canal 10 Minutes, eu sou Marcelo de Andrade, hoje estarei ensinando como gravar de uma janela do OBS Studio para depois pegar o filme e publicar na internet. Então vamos começar, para começar então, vamos aqui na nossa barra de tarefas do nosso computador, vamos pegar aqui o símbolo do OBS Studio, vamos dar um clique, abrindo a interface, já começou, nós vamos aqui em controles, do lado direito embaixo, aqui controles, vamos na segunda opção, que é iniciar gravação, dá um clique em iniciar gravação, já começou a gravar, aí a gente vem para cá, na caixa de fontes, aqui do lado esquerdo embaixo, aqui fontes, vamos aqui embaixo, tem dois sinais, o de menos que é para subtrair e o de mais que é para adicionar, como a gente quer adicionar uma janela, a gente vai clicar no botão de mais, clicou no botão de mais vai aparecer essa caixa, aqui com dispositivo de captura de vídeo, cena, captura de tela, captura de jogo, captura de saída de áudio, e captura de janela, que é o que a gente quer, a gente vai dar um clique então em captura de janela, clicou, a gente pode nomear até, colocar aqui W1TV, que é a marca do 10 minutes, vamos colocar em ok, e aí já apareceu, vamos dar ok na caixa, e vamos ajustar agora, para ficar encaixadinho, isso, beleza, agora nós vamos no navegador, pode ser Firefox, Google Chrome, Opera ou Explorer, a gente então, no meu computador eu estou usando o Firefox, eu já separei aqui umas pastinhas, aqui do Hubble Telescope, da NASA, uma fotografia que você pode vasculhar ela, dando clique de mais e de menos, aí que está, agora nós vamos em uma pasta do YouTube, aqui estão os vídeos que eu publico, aqui, tudo que está passando aqui, está gravando no OBS Studio, o que eu estou falando também, está gravando no OBS Studio, está gravando como se fosse um filme, agora nós estamos aqui em uma outra pasta, que é para testar como que grava um vídeo com som, vamos lá, Ex-piloto da Marinha dos Estados Unidos, disse que tentou se aproximar de OVNI, o piloto aposentado da Marinha dos Estados Unidos, Dave Fravor, que afirma ter visto um dos OVNIs filmados em 2004, disse a rede de notícias americana CNN em 2017, que o objeto estava se movendo de forma irregular, aí, fizemos um teste agora com um vídeo, com som, fizemos um teste com a minha pastinha aqui, do meu canal no YouTube, com os meus vídeos publicados, fizemos um teste aqui com a fotografia do Hubble, agora vamos voltar para o OBS Studio, vamos agora eliminar a janela para explicar como que faz para ver o vídeo que a gente gravou, bom, aqui em arquivos, a gente tem duas opções, mostrar gravação, ou converter gravação, como para publicar no YouTube, ou no Facebook, ou no Twitter, precisa de MP4, então a gente vai clicar em converter gravação, aí a gente vai abrir essa caixa aqui, vai ter três pontinhos aqui no meio, nós vamos clicar nos três pontinhos, e vamos procurar aqui o filme, e a gente está gravando, vamos aqui clicar em abrir, geralmente é o último filme, vamos aqui em converter, converteu, ok, vamos pegar agora, fechar essa caixa, vamos agora no arquivo F, e mostrar gravação agora, e agora a gente pode ver a gravação que a gente fez, então nós vamos aqui pegar o último, esse aqui, vamos ver, Bom dia pessoal, bem-vindos ao canal 10 Minutes, eu sou Marcelo de Andrade, e hoje estarei ensinando, como gravar uma janela do OBS Studio, para transformar em vídeo, e publicar na internet, aí que está, gravado, convertido, o filme, já está pronto para ser visto, já está pronto para ser publicado na internet, ou no Youtube, ou no Facebook, ou no Twitter, ou mandar por e-mail para algum amigo, e é isso aí pessoal, o tutorial de hoje foi isso, ensinando a gravar a janela, e a converter o vídeo para publicar na internet, obrigado pela atenção, um abraço a todos, e até o próximo tutorial aqui no 10 Minutes.